Boa tarde e bem-vindos à quarta sessão do Simpósio Permanente do CESEM. O meu nome é Andrew Woolley e sou um musicólogo e investigador integrado no CESEM e membro do Grupo de Estudos de Música Antiga. É com muito prazer introduzir a investigadora integrada Mafalda Najmadim do Grupo Música no Período Moderno. A Mafalda é conhecida pela sua investigação musicológica informada por atividade extensa como intérprete de Cravo. Doutorou-se na Universidade de Évora, onde desenvolveu uma especialização em música para tecla e repertórios relacionados portugueses do século XVIII. A sua investigação cruz várias vertentes e abordagens, entre análise musical, investigação arquivística, edição musical, questões de práticas performativas e o ensino do Cravo hoje. Entre a sua produção científica e artística, em anos recentes, destaca-se uma gravação publicada em 2018, do C. Senato Perciambolo, pelo compositor português Alberto José Gomes da Silva, feita com um instrumento ideal para este compositor. O Cravo Histórico de José Calisto, de 1780, hoje conservado no Museu Nacional de Música em Vermelhão, nos Estados Unidos. O tópico da sessão de hoje é um outro compositor português com peças para tecla, o Francisco Xavier Baptista, cuja biografia e música a Mafalda tem estudado em detalhe. Muito obrigada, Andrew, pela apresentação. Eu vou então falar sobre a datação e análise da senata de Francisco Xavier Baptista, que tanto quanto se sabe, é a primeira obra para instrumento de tecla acompanhado e escrita em Portugal. Estou aqui com um problema para passar os slides. Aqui está. Francisco Xavier Baptista foi um compositor que viveu na segunda metade do século XVIII em Portugal. E das datas e dos acontecimentos mais importantes, pode-se destacar o seu nascimento em Lisboa, a 14 de julho de 1741, a sua entrada na Irmandade de Santa Cecília para exercer a profissão de músico, quando tinha apenas 19 anos de idade, os dois casamentos, o primeiro em 1761 com Ana Maria Joaquina Salomé, um casamento que durou apenas dois anos, porque a esposa faleceu em 1763 e, em 1771, um segundo casamento com Luísa Bernarda Rosa de Cária e Mascadenhas. Entretanto, Francisco Xavier Baptista publica as doze sonatas, sob o título de Dodeci Sonata e Variazione Minueti Pertembalo, em Lisboa, entre os anos de 1765 e 1776. E, em 1781, entra como organista na Basílica de Santa Maria, em Lisboa. Vem a falecer a 10 de outubro de 1797, também em Lisboa. As pesquisas e o estudo que eu realizei sobre este compositor permitiram recolher novas informações, como é o caso da data de nascimento e a identificação de um segundo casamento, e também concluir que Francisco Xavier Baptista foi conhecido, na época, pelo nome de Francisco Xavier Baptista, isto porque temos documentação, a partir do ano de 1782, que identificam Francisco Xavier Baptista com Francisco Xavier Baptista, o que permite a atribuição de duas sonatas para instrumento-tecla, que se encontram no manuscrito na Biblioteca Nacional de France. E assim, a produção musical de Francisco Xavier Baptista alargou-se a 16 sonatas para instrumento-tecla, 7 minuetes para instrumento-tecla, uma sonata para instrumento-tecla e violino, duas modinhas, duas missas e um moqueiro. Tocando agora na sonata prima, esta obra existe num manuscrito único da Biblioteca Municipal de Elvas. Tem o título de sonata prima com o violino obrigado. Este termo obrigado era utilizado para identificar a música para instrumento-tecla acompanhado, indicando que seria um instrumento subordinado. E, aqui no frontispício, podemos ler que foi composta pelo Sr. Francisco Xavier Baptista, organista da Basílica Patriarcal Santa Maria Maior. Contudo, não sabemos a data em que foi composta esta obra. Para fazer essa datação, vamos focar em três documentos históricos da data, portanto, da década de 1790. Este primeiro, que é um pedido de patente diretor, uma carta que identifica Francisco Xavier Baptista como primeiro organista da Basílica Patriarcal Santa Maria Maior. Este pedido foi feito à Irmandade Santa Cília para que pudesse exercer a função de diretor de festas e de funções. Foi concedido a 6 de dezembro de 1790, como se pode ler no cabeçalho. Um segundo documento, datado de 1793, é uma modinha em cujo cabeçalho se pode ler que Francisco Xavier Baptista era primeiro organista. E, por fim, um documento de 1797, que se refere ao seu registro do óbito na paróquia de Sé, em que Francisco Xavier Baptista é identificado também como o primeiro organista da Basílica. Sabemos que, nesta época, a Basílica de Santa Maria tinha dois postos de organistas com vencimentos diferenciados. E, uma vez que Francisco Xavier Baptista entrou em 1781 para o cargo de organista da Basílica, podemos concluir que ele ascendeu ao posto de primeiro organista, pelo menos a partir do ano de 1790. Uma vez que o frontispício do manuscrito da sonata-prima identifica Francisco Xavier Baptista como organista da Basílica, podemos datar esta sonata dos anos entre 1781 a 1790, em que Francisco Xavier Baptista ocupou somente o posto de organista. Aqui temos o início do primeiro andamento da sonata. A sonata está composta em som maior. Este primeiro andamento apresenta-se em tempo rápido e cuja instrumentação tem indicado o violino e tchêmbalo. Tchêmbalo, que se identificava com o cravo, poderia ser o cravo de penas ou o cravo de martelos, mais conhecido como piano forte. Isto porque esta palavra era usada porque os dois instrumentos tinham uma aparência semelhante, diferenciando-se apenas na sua mecânica. Podemos ver aqui que a parte de acompanhamento do tchêmbalo, que será o instrumento de tecla com cordas, tem oitavas quebradas, mas também tem aqui o baixo de Alberti, que indica que deverá ser, então, esta obra executada por um instrumento, um instrumentista que utilize um instrumento capaz de fazer uma diferenciação sonora entre a parte do acompanhamento do instrumento de tecla e a parte da melodia do instrumento de tecla. A sonata também tem aqui no acompanhamento alguns arpejos, mas é sobretudo esta parte do baixo de Alberti que nos permite dizer que é para um instrumento de tecla ou piano forte ou um cravo de dois teclados que pudesse fazer essa diferenciação e não um cravo de um único teclado. Podemos ver também aqui algumas técnicas de escrita de acompanhamento utilizadas no violino, como as notas de harmonia, o reforço da melodia, ver aqui uma imitação da linha do instrumento de tecla, o uso de nota pedal para preencher uma passagem solista do instrumento de tecla. No segundo andamento, que temos aqui o seu início, está escrito no compasso binário simples, mas, de facto, a escrita encaixa-se num binário composto 6x8. Também está em tempo rápido, com o violino a fazer, então, uma duplicação da melodia do instrumento de tecla ou a preencher com notas de harmonia, com acordes ou sob a forma de arpejo. Aqui, tanto neste como no primeiro andamento, vemos que existe uma liderança do instrumento de tecla e uma subordinação do violino nesta obra musical. Esta é uma obra que tem dois andamentos, tal como o modelo da sonata portuguesa para a tecla da época, que era escrito com dois andamentos, uma tonalidade maior, em que o primeiro era um andamento rápido e o segundo era o minhometro. Atendendo agora ao plano formal e tonal da obra, podemos dizer que este primeiro andamento tem a forma de sonata tipo 2, que é uma sonata, uma forma de sonata, que tem duas rotações, duas rotações de um padrão que é apresentado na secção de exposição. A primeira rotação começa na tónica e a segunda rotação começa numa tonalidade diferente da tónica. Na segunda rotação, temos o padrão apresentado na exposição, que está distribuído pelas secções de desenvolvimento e de resolução tonal. O padrão que falamos, que está na exposição, é constituído por quatro zonas. A zona do tema primário, aqui representada pela letra P, a zona da transição, representada pela letra TR, a zona do tema secundário, representado pela letra S, e a zona do tema conclusivo, representado pela letra C. Do tema, ou então, a zona conclusiva. Este padrão, no caso particular desta sonata, que tem também um tema secundário, é dividido em duas partes. E assim faz com que a exposição seja ela própria, dividida em duas partes. Cada uma das zonas do tema primário e da transição tem vários módulos. E no final da zona da transição, existe uma meia cadência na tonalidade da dominante, aqui indicado pelas letras HC, de half cadence, ao qual se segue a cedera mediana da exposição, MC Medell César, com uma pausa, que vai permitir o aparecimento do tema secundário na tonalidade da dominante. O tema primário, que apareceu na tonalidade da tónica repetida, é seguido então pela transição, que nos leva à tonalidade da dominante. O tema secundário, que começa na tonalidade da dominante, é repetido, e termina com uma cadência autêntica perfeita, aqui identificada pelas letras PAC, Portanto, perfecto, autêntico e cadência, na tonalidade da dominante, marcando assim o encerramento essencial da exposição, por ser a primeira cadência na nova tonalidade que surge na exposição. No caso desta sonata, ainda temos a zona conclusiva, que está na tonalidade da dominante. O desenvolvimento começa então com a retoma do padrão da exposição, neste caso, com o tema primário na tonalidade da dominante, e depois na tonalidade da tónica. Com os três módulos da exposição, sendo o primeiro deles ligeiramente modificado para fazer o reforço de chegada à tonalidade da tónica, através de uma meia-cadência, ao qual se segue então a resolução tonal com a afirmação da tonalidade da tónica pelo tema secundário. E depois, no final, o encerramento essencial estrutural, que é marcado pela cadência autêntica perfeita na tonalidade da tónica, seguindo-se a zona conclusiva. Vejamos agora em detalhe quais são as características da escrita das partes do instrumento tecla e do violino. O tema primário apresenta-se estruturado com uma proposição, que é o termo usado para a tradução do termo inglês sentence, em que temos uma frase de apresentação constituída por uma ideia básica de dois compassos, que é repetida, começando noutra nota, e por uma frase de continuação que se baseia no desenvolvimento dessa ideia básica. Aqui vemos que é o instrumento tecla que lança essas frases, o tema, e o violino está apenas a reforçar o final da ideia básica, uma décima abaixo da moldia do instrumento tecla, e depois, já na frase de continuação, está a reforçá-la uma terceira abaixo, na maior parte dos casos, ou uma sexta abaixo. Este tema, que é repetido com duas cadências autênticas perfeitas na finalidade da tónica, é seguido pela secção, perdão, pela zona de transição, que é constituída por três módulos. O primeiro módulo, temos a parte do instrumento tecla a lançar uma melodia, e o violino a fazer uma resposta imitativa. No segundo módulo, que vemos apenas aqui um compasso, mas que já vimos na primeira página do manuscrito, temos a melodia do instrumento tecla e o violino a fazer uma nota pedal, e no terceiro módulo a fazerem alternâncias de harmonia de dominante tónica, agora da nova tonalidade, com o violino a duplicar a parte do instrumento tecla. Aqui vemos claramente a pausa, que vai separar a primeira parte da exposição da segunda. O tema secundário, que também está estruturado como uma proposição, tem a frase de apresentação com a sua ideia básica, que é repetida, mas só do ponto de vista rítmico, pelo violino, e uma frase de continuação que desenvolve também essa ideia básica. Aqui também o violino duplica, como uma melodia consonante, a parte do instrumento tecla. Este tema termina com uma cadência interrompida e só na sua repetição é que tem uma cadência autêntica perfeita na tonalidade da dominante. A zona conclusiva é constituída por dois módulos codeta, o primeiro deles repetido, com a liderança do instrumento tecla e o violino a reforçar o início de cada harmonia. Já no segundo módulo, temos um lançamento de arpejo pelo violino, mas a liderança continua a ser pelo instrumento tecla, pela sua tessitura e já logo nesse segundo compasso do segundo módulo conclusivo podemos ver que o violino está a duplicar uma sexta abaixo do instrumento tecla. No desenvolvimento, então temos a repetição desse padrão da exposição com o tema primário e a começar a nacionalidade da dominante e depois a ser repetido mas a nacionalidade da tónica. A zona de transição está se toma agora com uma ligeira modificação podemos ver que no desenvolvimento existe uma melodia que está a ser duplicada pelo violino em simultâneo e enquanto que na exposição havia uma imitação da parte do violino em relação à melodia do instrumento tecla. O segundo módulo é transposto agora à a nacionalidade da tónica e aqui vemos já o terceiro módulo com as reiterações de harmonias de tónica dominante agora desta tonalidade da tónica de sol maior. Isto permite com que surja então a resolução tonal com o aparecimento do tema secundário na tonalidade da tónica. Aqui vemos um excerto na secção de resolução tonal surgem todos os modos que apareceram na exposição do tema secundário e também da zona conclusiva que aqui vemos que se apresenta também na tonalidade da tónica. Quanto ao segundo andamento este tem a forma de um rondote que temos o referão o episódio 1 novamente o referão o episódio 2 e acabamos com o referão. O referão apresenta um tema constituído por dois módulos que é repetido e que acaba com uma cadência autêntica perfeita na tonalidade da tónica. É constituído por mais módulos que têm como função reforçar esta tonalidade inicial. O episódio 1 apresenta um tema mais alargado que se dirige para a tonalidade da dominante logo de seguida e o resto dos componentes e dos módulos que se constituem no episódio 1 vão reforçar esta tonalidade da dominante. O episódio 2 começa no modo menor da tonalidade da tónica com um tema que vai acabar numa meia cadência na tonalidade da dominante e os subsequentes modos vão reforçar esta meia cadência no sentido de permitir o regresso por uma última vez ao refrão e à tonalidade da tónica. Analisando agora o tema de cada cada uma das secções do condó vemos que o refrão tem um tema estruturado como um período que é composto por um antecedente que termina com meia cadência e um consequente que inicia da mesma forma mas vai terminar com uma cadência perfeita. No episódio 1 o tema é alargado à estrutura de uma frase grande com quatro compassos iniciais que vão terminar com uma meia cadência e nacionalidade dominante e depois alternâncias das harmonias da dominante e da tónica que conduzem a uma progressão sequencial onde é exibido o esquema da luta e vão permitir a conclusão da frase com uma cadência autêntrica perfeita na tonalidade da dominante. No episódio 2 o tema está estruturado uma proposição em que a frase de apresentação é duplicada pelo violino aqui à sua sexta inferior em relação ao instrumento de tecla e a frase de continuação tem o preenchimento harmónico do violino em relação ao instrumento de tecla. assim podemos ver que no primeiro andamento as técnicas de acompanhamento utilizadas pelo violino foram a duplicação da melodia do instrumento de tecla uma terceira sexta ou décima abaixo ou ainda utilizando um ritmo idêntico e uma melodia consonante. Também foi usada uma resposta imitativa da melodia do instrumento de tecla e uma resposta rítmica a essa melodia e acordes arpejos e notas pedal. No segundo andamento na parte do violino existiu uma duplicação da melodia do instrumento de tecla a terceira ou sexta abaixo e um preenchimento harmónico. Quanto ao instrumento de tecla temos características solistas nomeadamente no que se refere ao lançamento e estruturação dos temas primário e secundário e dos respectivos contornos melódicos das ideias básicas no primeiro andamento e o lançamento das melodias das outras zonas como a transição e a confusão e a confusão No segundo andamento a liderança do instrumento de tecla marca-se pela condução da melodia dos temas do refrão e dos dois episódios e pela condução da melodia das frases subsequentes algumas com caráter solista como podemos ver aqui um excerto do refrão com uma passagem solista em que o violino vai fazer um acompanhamento com notas de harmonia ou ainda este excerto do episódio 1 em que se pode também ver o esquema galante printer outra passagem com características solistas do instrumento de tecla aqui um excerto do episódio 2 em que o violino está a acessar apenas notas de harmonia esta passagem é uma passagem igual a que se encontra na sonata 8 das 12 sonatas publicadas entre e que se trata da reutilização de material musical aqui uma outra passagem com uma textura muito mais aguda que o violino que é um material semelhante a um outro usado na sonata da melhor e que será portanto pelo uso da designação de baixicha na identificação do compositor terá sido composta na mesma altura ou aproximadamente na mesma altura em que foi composta também a sonata prima aqui no episódio 1 uma outra passagem em que existe a utilização de material semelhante a esta sonata indicada pelo nome de Francis Xavier baixicha assim podemos concluir que a sonata prima terá sido composta entre os anos de 1781 e 1790 que ela apresenta um enquadramento embora relativo no modelo da sonata portuguesa para a tecla da época na medida em que está escrita numa tonalidade maior tem dois andamentos sendo o primeiro andamento escrito em tempo rápido com uma forma de sonata e um segundo andamento neste caso um rondó e aqui é que está a exceção em relação ao modelo da sonata portuguesa que termina com um minuete pela análise efetuada podemos ver que o violino tem um estatuto de instrumento acompanhador e que o instrumento tecla tem um estatuto de instrumento solista o que também foi visível pela comparação com obras para instrumento tecla solo do mesmo compositor no qual se verificou a reutilização de material no caso de uma sonata que já tinha sido escrita e a utilização de material semelhante de uma outra sonata que teria sido escrita na mesma altura e este é um tópico importante que poderá ser tratado em futuras investigações relacionadas com obras para instrumento tecla acompanhado de compositores exteriores muito obrigada pela atenção muito obrigado muito obrigado Mafalda por esta esta apresentação muito interessante e o resumo que deu sobre a sua investigação biográfica no compositor Francisco Xavier Baptista e análise detalhada desta obra muito interessante eu quero abrir a sessão para perguntas há perguntas para Mafalda eu peço desculpa eu pergunto se me estão a ver a minha imagem Celina estão-me a ver a minha imagem não 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 pois é que eu também não estou a ver estou a ver a vocês ouço perfeitamente vocês mas a minha imagem não está a aparecer não sei o que está aqui a passar mas pronto continuamos porque eu estou a ouvir continuamos tenho algumas perguntas mas não sei se mais alguém quer não faço questão de começar pode começar Luísa então muito obrigada Mafalda esta sonata traz memórias muito antigas porque eu acho que há alguns sei lá 35 anos toquei isto em versão de flauta e piano já nem me lembrava mas de facto de repente comecei a rever as coisas na minha cabeça eu tinha duas questões sobretudo a primeira tem a ver com a questão da datação pronto e eu vejo com agrado que a sua investigação tem avançado no conhecimento dos dados biográficos do Conselho Xavier Batista que há 20 anos atrás se conhecia muito pouco havia muito poucos dados eu só recomendaria eventualmente algum cuidado no problema da datação porque aquilo que dizem os frontispícios das obras tem que ser lido com certa digamos margem de insegurança porque o senhor até podia ser primeiro organista da basílica e por acaso ter ficado estado no frontispício da obra que era organista porque eventualmente para quem lia a obra ou quem pegava na obra ser primeiro ou segundo era relativamente era relativamente indiferente pronto e portanto a minha a minha ou seja é mais uma chamada de atenção que eu acho que convém ter algum cuidado no sentido da forma como se lê este tipo de informação que está escrita nos frontispícios das obras outra coisa é quando nós temos digamos um documento que nos mostra uma data X um senhor passou a assinar recibos para fazer e estou aqui pronto depois o manifesto de Santa Cecília obviamente é um manifesto para ele fazer outro tipo de coisas não é para ser organista portanto é para fazer organizar sessões como acontecia com todos os músicos e portanto eu eu poria algumas reservas aqui que está no frontispício da Sonata como elemento para ajudar à adaptação não sei também se ele entrou diretamente para o primeiro organista há alguns elementos que nós tenhamos mais sobre sobre o papel dele como organista se ele foi logo contratado por primeiro organista se teve outros lugares antes sabe alguma coisa disso? isso foi identificado pela Cristina de Senanos através de um documento que refere a escolha de Francisco Xavier Batista em relação a outro organista então só refere o posto de organista é um documento que não é fácil de encontrar porque está num fundo que não está ainda pelo menos na altura que foi muito posterior à época em que ela pesquisou ainda não estava mas só referia à posição de ser preferido como organista mas de facto aquele documento de Santa Cília não é um manifesto é um pedido da carta patente e aí ele está identificado como o primeiro organista portanto é um pedido dele não é escrito por outro e ele aí identificou-se como o primeiro organista agora também pelo fato de estar já escrito por exemplo nas modinhas mas a posição de primeiro organista revela que ele já era nessa altura primeiro organista e seria um fato importante salientar o que fez quando foi então essa publicação da modinha de facto no manuscrito poderia ocorrer uma falha e não ter sido mencionado mas o que eu constatei é que todos os documentos como esse pedido da patente como a publicação da modinha e até o registro do óbito da paróquia de Sé indicam sempre que ele era primeiro organista portanto acho que seria muito importante mencioná-lo caso já tivesse essa posição que seria uma posição superior à posição do organista contudo ficam as reservas evidentemente claro pronto claro que não trabalho escrito se calhar depois explica tudo isso mais mais penalizadamente a segunda questão tem a ver com a definição ou seja com esta sonata para si qual é a importância desta sonata no panorama da música instrumental portuguesa da segunda metade do século XVIII ela tem um papel fundamental porque marca-nos a passagem das obras de salão se podemos dizer assim portanto para instrumento tecla e um outro instrumento em que o instrumento tecla fazia o papel de contínuo não é? e esta obra está na fase de transição entre este papel do instrumento tecla como acompanhador e o instrumento de tecla que depois já no século XIX é dado novamente como acompanhador que é as obras para imaginemos violino e piano não é? e então esta posição em que o instrumento de tecla passa de acompanhador para um instrumento quase solista torna-se muito importante de marcar a importância deste instrumento neste final do século XVIII e no repertório que era usado e a maneira como era usada a música de salão portanto acho que faz uma ponte entre a função do instrumento de tecla e vem reforçar o papel de solista que teve realmente na segunda metade do século XVIII mas é assim não temos muitas obras para instrumento solista e baixo contínuo em Portugal não que se conheça não mas de facto do ponto de vista histórico eram utilizadas no século XVIII a minha questão é ou seja a minha questão é vir eu não sei não é a minha área de especialidade portanto eu me limito para colocar questões para pensarmos um pouco sobre estas coisas pronto a minha questão é se não faz sentido pensar o contrário ou seja pensar na importância dos instrumentos de tecla na música portuguesa pronto e nesta sonata ainda é visível como a Mãe Paola mostrou bem com o instrumento de tecla que domina e digamos o aparecimento do modelo da sonata com acompanhamento ainda é condicionado a isso como lhe digo é uma mera hipótese portanto eu nunca trabalhei o assunto eu não conheço mas acho que daria qualquer coisa para pensar porque nós não temos no fundo repertório instrumental tipo não temos de sonata pré esse tipo de coisas em Portugal a gente não conhece por outro lado eu não sei se não seria tentar não sei se a Mãe Paola se calhar já fez isso pronto mas tentar ver um pouco em Espanha em Itália repertório instrumental da segunda metade do século XVIII se aparecem um bocado deste tipo de coisas como é que a Itália é um caso bastante à parte mas de respeito à escrita para para violino mas não quer dizer que eventualmente o norte de Itália e o sul de Itália não eram exatamente a mesma coisa em termos musicais portanto se calhar não há trabalhos mas eu deixava o olho aberto para ver o que é que e ver em Espanha qualquer coisa porque normalmente estas coisas não surgem provavelmente de geração espontânea ou seja surgem por influência de outros modelos e de práticas que já são mais ou menos conhecidas na época em determinados âmbitos geográficos que têm influências etc portanto parece-me que seria interessante ver a coisa num contexto um bocadinho mais amplo não estou a dizer que é fácil se calhar é complicado mas acho que se calhar fazia sentido Sim sabemos que este género há nascido em França na década de 30 do século XVIII e o que se verifica é que aqui em Portugal surgiu muito mais tarde e de facto pode-se associar isso a uma falta de obras para instrumento de tecla acompanhado ou não ou com baixo contínuo no início do século de facto é um processo a trabalhar inclusive é também ver como obras como por exemplo João Domingos Bom Tempo que já são datadas do século XIX que tem estes termos que indicam que seja música acompanhada como adlibitum e obrigado eu estava a pensar isso mas no caso do Bom Tempo é adlibitum mesmo é se quiser por violino ponha se não quiser não ponha a música é para tecla o violino está lá para enfeitar digamos aqui o violino é um pouco um efeito mas é um efeito que está lá obrigatoriamente no caso do Bom Tempo aquilo é claramente a resposta também temos que pensar um pouco que enfim a edição das obras também condicionava muito o que se escrevia nos frontispícios porque o editor queria vender para um determinado tipo de público e a moda dessas sonatas que no fundo eram para tecla mas podiam ser tocadas com um violinista também se estivéssemos em casa porque tudo isto era para ser feito em contextos sobretudo domésticos o editor achava que atraía mais público e portanto ponha lá mas no caso do Bom Tempo eu diria a sonata é para tecla o violino está lá puramente simplesmente para enfeitar um pouco aqui é um pouco diferente aqui é um pouco diferente sim neste caso o violino terá mesmo um papel subsidiário não é? mas está escrito e tem que ser executado vale a pena clarificar o que significa acompanhada o que é um senato acompanhada porque há uma diferença entre uma obra para violino com acompanhamento de baixo cantinho e essas obras para essencialmente são obras para tecla com acompanhamento a minha percepção é que é essencialmente um género do século XVIII mas a Luísa mencionou essas obras de Bom Tempo que eu tenho que eu saiba é uma só a do Bom Tempo com violino obrigada é uma só não é? e essas obras são a parte para violino é completamente dispensável ah ok porque a tendência era até mais no progresso do século XVIII há mais igualdade entre os instrumentos no início dessas obras acompanhadas normalmente são tecla e instrumentos de tecla são muito dominantes e outro instrumento pode fazer quase muito pouco então é interessante que temos esta obra de Bom Tempo com o violino dispensável mas claramente não é dispensável nesta obra de Francisco Há outras perguntas ou comentários a Selin quer perguntar uma coisa está o som não temos e agora estão a ouvir estamos a ouvir sim estão sim não eu só queria dizer eu sou de seminário que eu portanto entro eu sou investigadora integrada do CSM mas estou na linha de investigação de desenvolvimento portanto humano faço alguns trabalhos portanto na música no âmbito da formação portanto professores de música de alunos mais no sentido de perceber o impacto da aprendizagem da música nos alunos e agora estou com um trabalho sobre a motivação nos alunos na aprendizagem da música eu percebo muito pouco portanto de música mas percebo pouco mas gosto muito de música e portanto gostaria muito de ouvir hoje e estou aqui por ouvir e gostei foi bastante interessante portanto ouvir a Mafalga mas eu não tenho perguntas porque em relação à música eu não tenho perguntas porque de facto não sou de música e portanto é este âmbito que eu me debruço em termos de investigação no CSM porque sou professora aposentei-me há um ano e tal e portanto estou mais virada para o âmbito da formação e os impactos da música nos alunos fui a formadora de professores durante muitos anos e é isso que me interessa portanto agora eu estou com a escola de sinos não sei se vocês portanto conhecem já têm uns dez anos eu estou a trabalhar agora com alunos que estão no secundário supletivo e estou a estudar a motivação como é que eles se automotivam para o sucesso que eles têm tido com professores pais portanto neste momento estou a fazer este trabalho mas sobre música como vos digo eu não não conheço não tenho conhecimento como a Luísa por exemplo e vocês todos portanto não vou fazer perguntas mas queria-me identificar quem sou está bem? Obrigado está bem-vindo há outros comentários perguntas? eu tive interesse tenho interesse em fontes musicais e a Mafalda pode falar um pouco sobre esta fonte o que é em termos da como é em termos da apresentação é um manuscrito por exemplo sabemos o copista ele é representado em outros manuscritos em álbuns ou outros sítios é um copista associado com este compositor em outras bibliotecas não tem informações sobre o copista trata-se de um manuscrito creio que com oito fólios e é o único que existe na biblioteca municipal de Elbas com obras de Francisco Xavier Batista ou Baxixa não é? não fiz ainda comparação com outras fontes de obras dias de compositor que existem para a tecla não é? sobretudo na Boteca Nacional de Portugal acho que é na Boteca Nacional de France com o manuscrito que foi referido não fiz de facto essa comparação para poder ter a informação se estava associado ao compositor ou não não tenho mais informações sobre o manuscrito não houve também de ninguém que se dedicasse ao seu estudo é mas eu se calhar não seria má ideia falar com António Jorge Marques que também é investigador do César e do nosso grupo porque o António Jorge tem um longuíssimo trabalho feito e importantíssimo trabalho feito sobre papéis de música e sobre caligrafias do Marcos Portugal que é um compositor cujas obras são uma espécie de um polvo que se expandiram por todo o país e por exemplo eu não conheço aquele copista mas olhando para aquele tipo de escrita eu já vi coisas muito parecidas com aquilo e o António Jorge Marques certamente já vi portanto isso pode ser um aspecto interessante ou seja a origem da obra porque o facto de estar em Alvas pode a partida não quer dizer nada pode não ser sido copiada em Alvas pode ser copiada no outro lado como nós sabemos muito bem eu falava com António Jorge sim de facto é a única obra que está lá e o resto de todo o material está onde Francisco Xavier Batista viveu a maior parte toda a sua vida em Lisboa está por aí não é por aquelas bibliotecas também temos mas isso é uma obra impressa na Biblioteca da Ajuda que são as 12 sonatas que se encontram exemplar único lá no que se refere para o manuscrito realmente agora sem memória parece-me que é só a Biblioteca Nacional de Portugal e o fato desta obra estar na Biblioteca Municipal de Elvas levanta a atenção de que me terá ido lá a parar e poderá ser realmente dar uma pista discutir com António Jorge Martins sobre a gestão dos copistas e do papel utilizado neste manuscrito e é assim o trabalho da Maria João Albuquerque o até mestrado da Maria João Albuquerque sobre os editores de música tem aquela pista muito importante de como obviamente nos finais do século XVIII a edição em Portugal era cara e portanto muita da música que se vendia era copiada à mão portanto a hipótese de haver outras obras por aí de copistas da mesma época ou seja o facto de ter ido parar a Elvas obviamente que eu não sei explicar é uma falda provavelmente também não mas pode perfeitamente dar-se o caso que tenha sido uma obra que tenha sido vendida na época que tenha ido parar o espólio de umas pessoas quaisquer que depois por qualquer motivo foi parar a Elvas eu digo isto porque assim eu trabalhei há anos um espólio de umas jovens filhas de um comerciante dos assuntos daquelas situações imprevistas que aparecem em casa de uma pessoa conhecida com dias ah não queres viver umas músicas que eu tenho aqui não sei o que e a pessoa vai convencida que é um monte de foxtrotes e de valsas do século XX e outras coisas e tangos etc e de repente aparece uma coleção de música para piano para piano e voz do final do século XVIII para o século XIX e por exemplo eu olhava para aquilo e via muitos copistas muitas mãos que eu me lembrava de serem muito parecidas com as que estão no fundo do teatro de São Carlos portanto era gente que copiava vários tipos de coisas nomeadamente obras que eram para ser vendidas porque era a forma mais barata de produzir música para as pessoas terem em casa eu acho que o António Jorge é uma boa ajuda sim, poderá ser uma pista e também é interessante naquele título que temos Senata Primeira Primeira de Senata sim Senata Primeira a implicação é que existiam outras obras com acompanhamento da violino ou a intenção de compor outras obras mas se formos considerar este manuscrito uma coisa produzida numa loja de copistas se calhar faz mais sentido que o copista vai indicar dá uma indicação que obras que já existe então a possibilidade que existiam outras obras do mesmo tipo que é interessante se calhar o António Marques pode ajudar sobre as práticas das copistas como fizermos desenharmos os títulos das obras podem oferecer algumas pistas para interpretar esta fonte a Eu queria perguntar o seguinte, vocês estavam a falar em copistas de obras de música e eu pergunto se havia, porque eu vou fazer um paralelismo com as artes plásticas, que aí estou mais ligada, que havia oficinas, não sei se podemos chamar assim, de copistas de obras de música. Por exemplo, em Paris ou noutros lugares, ou em Lisboa, Porto, nas grandes cidades, se havia oficinas mesmo de copistas de obras de música que se dedicavam, portanto, a copiar para vender? Era uma atividade bastante comum, especialmente no sul da Europa, no século XVIII. Por exemplo, uma coisa não muito relacionada, mas em Veneza, no século XVIII, houve poucas editoras de música. Muitas obras de Vivaldi, por exemplo, existem em copias feitas em pouco copistas profissionais que venderam antologias de áreas ou mesmo partituras de óperas. E muitas dessas fontes agora encontram-se em bibliotecas do norte, porque foram vendidas a visitantes da Itália. Isto é um exemplo. A Luísa, talvez, se calhar, sabe mais sobre a situação em Portugal. Ou em Mafalda. Sabemos, através do trabalho da Maria João Albuquerque, que esta oficina na qual foram impressas as doze sonatas de Bé Batista, que terá sido a primeira em Portugal, pelo Domingos Mil-Saint, entre 1775. Em 1777, depois ele fez uma série de Sociedade com o Pierre Marchal. Pierre Marchal. Pierre Marcel Marchal. Marcel Marchal. E só no final mesmo, na década de 90, creio, ou aproximadamente, por esta altura, é que começaram a surgir as armazéns de música e de venda de instrumentos, que também vendiam algumas obras impressas, mas não creio que poderiam produzir algumas impressões, mas será, sobretudo, este do Domingos Mil-Saint, que foi constituído em 1765 e que veio a convite do rei D. José para Portugal, que foi a primeira editora especializada em música. Não se conhece, assim, no domínio das obras para a tecla, não se conhece outras impressoras. Existe, nesta altura, a coleção do Alberto José Gomes da Silva, que, juntamente com a de Francisca Bé Batista, foram as únicas, foram impressas em Portugal no todo o século XVIII, e essa terá sido impressa pela Oficina de Tecografia Patriarcal. Creio que é assim. E foi um investimento do próprio autor. Não era, no entanto, uma oficina especializada em impressão de música. Quanto aos copistas, não temos informação. Se a reunião para fazer, eles trabalham em oficinas ou não? Não, é assim, os teatros de ópera tinham, normalmente, oficinas de copistas associadas, porque o que acontece é que a ópera era um portório, maioritariamente internacional, que circulava por tudo ao lado, e não vinha o pacote completo para se produzir a ópera para cá. Vinha, normalmente, uma partitura de orquestra, que, aliás, só circulava dentro do próprio teatro. As partituras de orquestra não andavam nas mãos dos amadores cá fora. E, depois, o teatro tinha um conjunto de copistas que faziam, extraíam as partes para os vários músicos de orquestra, e, inclusive, para os cantores. E, obviamente, que os níveis de especialização não eram de modo a que essa gente fizesse só cópias de música, ou de ópera, ou de música vocal, etc. Portanto, provavelmente, vários deles faziam, também, cópias de música de tecla, eram copistas profissionais, e a vida deles era fazer isso, faziam o que fosse preciso fazer. O que a Maria João Albuquerque nos ensinou com o seu trabalho, e eu vi, nesta coleção das filhas do dito comerciante dos Açores, eram obras copiadas à mão, e, depois, têm, normalmente, uma etiqueta, digamos assim, uns 20 centímetros de largura, com uns 4 ou 5 centímetros de altura, impressa, que diz, vende-se na oficina de fulano tal, etc., e aquilo era colado no frontispício. Mas eu estou a falar, já, do princípio do século XIX, portanto, 20 anos depois, mais ou menos, desta sonata. Portanto, nada impede que, no século XVIII, se vendesse também, mas que não estivesse lá especificado no frontispício, sequer para ser vendido no armazém deste ou daquele. Obrigado. Lamentavelmente, devemos encerrar esta sessão, mas muito obrigado a todos, e para o Mafalda, para uma apresentação muito interessante, que abriu uma discussão também interessante. Eu queria, agora, convidar, se tiverem mais perguntas ou comentários, podem colocar no chat do YouTube, ou mesmo enviar um e-mail à Mafalda, são bem-vindos. E eu quero, também, anunciar a próxima sessão, e é no primeiro dia de julho, e é do investigador Alita Torres, a organizadora dessas sessões, sobre a poesia transfigurada, abordagens não convencionais, para a apresentação de poesia gravada. E espero que nos encontremos nesta sessão, na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.